Hey! Ha, hey! Nébe, ha, miyá, historia de bifurá Quanto jalozará, honra tu cu te ve Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Quanto jalozará, honra tu cu te ve Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutuku tibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tibihau Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutuku tibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutuku tibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tibihau Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutuku tibihau, obelibu que se lupa Dói, é, doi, é, okita tukutuku tibihau Siú tukutuku tibihau, obelibu que se lupa Hey, ja, hey Rrrrrr Música 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 Música